Olá, meus amigos e minhas amigas. As forças russas fizeram o maior ataque de drones desde o início da guerra. Bom, a informação veio das autoridades ucranianas, que falaram de estragos enormes em Ternopil, no oeste, além de danos em prédios na região de Kiev. A energia foi cortada em grande parte de Ternopil, impactando 70% da área. Segundo a Força Aérea da Ucrânia, 188 drones foram lançados e eles teriam conseguido abater 76, sendo que outros 96 ficaram perdidos. Segundo ele, cinco ainda seguiram em direção à Bielorrússia. Esse ataque aconteceu com um grande número de drones Sherrods e outros de baixo custo, além de mísseis balísticos. Um comunicado oficial confirmou que, apesar dos danos em infraestrutura crítica e prédios residenciais, não houve registro de vítimas. Em Ternopil, Ivacheslav Neroda, que é o governador local, afirmou que os estragos na rede elétrica foram graves e que o impacto no fornecimento de energia deve durar bastante tempo. Seriv Nadal, chefe da defesa da região, disse que o ataque também afetou o fornecimento de água e calor, mas que os serviços de emergência conseguiram restaurar parte disso pela manhã. Ah, gente, a capital Kiev também foi alvo, viu? Mas, segundo as autoridades locais, a defesa aérea conseguiu destruir mais de 10 drones russos. Apesar disso, destroços teriam atingido residências, garagens e carros ao redor das cidades. Seriv Popkó, que é responsável pela defesa militar da capital, explicou que os drones vinham em ondas e de direções diferentes, mas não causaram feridos dentro da cidade. É, gente, os discursos parecem que não têm a mínima intenção de acalmar os ânimos. Dmitry Peskov, porta-voz de Moscou, chamou de absolutamente irresponsáveis as discussões no Ocidente sobre armar a Ucrânia com armas nucleares. Essa reação veio após uma reportagem do New York Times que mencionou que alguns oficiais ocidentais não identificados sugeriram que Biden poderia enviar armas nucleares para a Ucrânia antes do fim do mandato. Uma ideia bem complicada, com implicações pesadas, segundo disse o próprio jornal. Peskov não poupou críticas e disse que essas pessoas não entendem a realidade e não têm um pingo de responsabilidade. Ele ainda destacou que as declarações são anônimas, o que acaba enfraquecendo ainda mais a credibilidade. Medvedev, outro nome forte do governo russo e que, como sabemos, tem sempre umas declarações bem radicais, foi mais direto. Afirmou que se o Ocidente enviar armas nucleares para a Ucrânia, Moscou pode interpretar isso como um ataque direto, justificando uma resposta nuclear. Não sei se vocês sabem, tá? Mas a Ucrânia já teve armas nucleares, tá, gente? Elas foram herdadas após o fim da União Soviética, em 1991, mas após debate sobre os riscos da pulverização de estados nuclearmente armados, as armas acabaram sendo entregues à Rússia, após a assinatura do Memorando de Budapeste, de 1994, que fornecia aos ucranianos garantias de segurança. Essas garantias eram dadas pela Rússia, pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. Questionado sobre o tal risco de escalada nuclear, Peskov foi bem enfático. Pediu que o Ocidente escute com atenção o que Putin tem dito e leia a nova doutrina nuclear russa, que recentemente baixou o limite para o uso de armas nucleares. Por outro lado, o chefe de inteligência estrangeira da Rússia, Sergei Naryshkin, afirmou que congelar o conflito não é uma solução. Para ele, Moscou precisa de um acordo sólido e de longo prazo que resolva as causas reais dessa crise. Bom, gente, enquanto isso, as forças russas estão avançando na Ucrânia no ritmo mais rápido desde o início da guerra em 2022. Analistas afirmaram hoje que Moscou ocupou uma área equivalente a metade do tamanho de Londres, apenas no último mês. Para dar um pouco de contexto, a linha de frente começou a mostrar movimentações mais intensas a partir de julho. Esses novos avanços aconteceram principalmente na região de Donetsk. As tropas russas estão empurrando as defesas em direção às cidades de Pokrovsk e Kurakov, utilizando uma estratégia já conhecida, cercar territórios, pressionar as forças ucranianas com artilharia pesada e lançar bombas planadoras. Se as defesas ucranianas ao redor de Kurakov caírem, isso pode abrir caminho para que Moscou avance em direção à Zaporizhia. Isso enquanto protege a retaguarda para uma possível mudança em direção a Pokrovsk. O grupo independente Agentsvo divulgou um relatório detalhado que o exército russo capturou quase 235 km² na última semana. Esse, gente, foi o maior avanço semanal de 2024. Em novembro, o território capturado somou 600 km². Isso conforme dados do Deep State, que utiliza imagens de satélites e mapas detalhados das linhas de frente para suas análises. Além disso, Pazi Paroinem, analista militar do grupo finlandês Blackbird, confirmou que as forças russas assumiram o controle de cerca de 667 km² esse mês. Putin, que fez mudança no comando militar em maio ao substituir seu ministro de defesa, afirmou diversas vezes que as forças russas estão avançando de forma mais eficaz. Segundo ele, Moscou alcançará todos os seus objetivos na Ucrânia, embora até agora esses objetivos específicos não tenham sido completamente detalhados. Já Zelensky, gente, por outro lado, acredita que o foco de Putin é ocupar todo o Donbass, que, como vocês sabem, inclui as regiões de Donetsk e Luhansk. Mas para o presidente ucraniano, ele também tem entre seus objetivos retomar as partes da região de Kusk que estão sob controle ucraniano desde agosto. Só por falar em Kusk, o Estado-Maior da Ucrânia disse no último domingo que mantém controle sobre cerca de 800 dos 1.376 km² que foram ocupados inicialmente na região. O comando militar ucraniano disse ainda que a permanência nessas áreas depende de ser militarmente apropriado. Segundo ele, a situação está sendo constantemente avaliada, considerando os recursos disponíveis e o avanço das forças russas. Enquanto isso, Sergei Naryskin, chefe do Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia, declarou que Moscou mantém total iniciativa estratégica no campo de batalha. Essa confiança russa parece se refletir nas movimentações intensificadas ao longo da linha de frente, especialmente na região de Donetsk. Na noite de ontem, o Estado-Maior da Ucrânia relatou 45 batalhas de intensidades variadas acontecendo ao longo da linha de Kurakov, uma área que se tornou um dos focos principais dos combates. Agora, meus amigos, muito se especula sobre o número de baixas, e isso, sem dúvida, é uma questão super delicada para os dois países envolvidos no conflito. Uma coisa podemos ter certeza, nem Rússia nem Ucrânia divulgam números exatos. O que se tem são estimativas, e estimativas não deixam de ser exatamente o que elas são, estimativas. Sob o ponto de vista físico, em termos de infraestrutura, vastas áreas do leste e do sul da Ucrânia permanecem totalmente devastadas, foram transformadas em terrenos baldios por meses de combates intensos. Bom, gente, mudando um pouco de assunto, que não faltam são temas para serem explorados nas rivalidades entre China e Estados Unidos, né? E claro, um dos que mais afetam a vida dos jovens dos Estados Unidos hoje é o tal do fentamil. Já ouviram falar? Pois é. O fentamil, que começou como um anestésico usado em hospitais, acabou virando uma das maiores tragédias da saúde pública dos Estados Unidos. Gente, preste atenção. Hoje é a principal causa de mortes por overdose nos Estados Unidos. E a questão é que boa parte dos precursores químicos usados para fabricar essa droga adivinhem de onde vem? Vem da China. Os cartéis mexicanos completam essa equação transformando esses químicos no fentanil, que chega às ruas do país. Trump já deixou claro que quer uma postura muito mais agressiva com a China e com o México. Ele falou em tarifas bem pesadas. A lógica dele é forçar esses países a tomarem medidas mais duras para frear o tráfico. O presidente eleito tem conselheiros bem fortes nesse tema, como o Steve Yates, que viveu a dor pessoal de perder uma filha para o fentanil. Ele defende sanções a bancos chineses que estariam ligados ao esquema de tráfico. Já David Asher, outro aliado, tem um plano que vai além. Processar criminalmente grandes instituições financeiras, sancionar empresas e até usar ferramentas cibernéticas contra os cartéis mexicanos. Mas claro, gente, a China já reagiu, né? A embaixada chinesa em Washington afirmou que está colaborando para combater o problema, mas criticou as sanções e alertou que isso só atrapalha. E aí, gente, será que eles têm razão ou isso é só discurso diplomático? No Congresso americano, o clima também é de grande pressão. Democratas e republicanos, que como sabemos, raramente concordam em alguma coisa, estão em sintonia e pedem medidas mais duras contra Pequim. Tem gente até propondo tarifas de 200% sobre produtos chineses. Enquanto isso, Trump promete classificar os cartéis mexicanos como grupos T pontinho pontinho e até usar as forças armadas contra eles. Por outro lado, o atual governo Biden adota uma abordagem mais cautelosa. Recentemente, inclusive, ele suspendeu sanções a uma entidade chinesa para tentar retomar o diálogo. A ideia, segundo ele, é abrir portas para uma negociação mais produtiva. E aí, você acha que isso dá resultado? Funciona? Ou acaba sendo visto como um recuo? Bom, gente, a verdade é que a questão é realmente extremamente complexa. A China já controla substâncias relacionadas ao fentanil desde 2019, mas os cartéis mexicanos rapidamente assumiram o papel de produtores finais. E enquanto os dois países, Estados Unidos e China, trocam acusações, o problema só cresce. É impossível a gente não lembrar das guerras do ópio no século XIX. Só que naquela época, quem estava inundando a China com as drogas eram os países ocidentais, principalmente a Grã-Bretanha, que produzia a droga na Índia, que era na época sua colônia. E essa produção ia abastecer o crescente mercado chinês. Quando a China tentou proibir a entrada da droga, acabou enfrentando uma guerra. Foi derrotada e obrigada a ceder Hong Kong para os britânicos. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.